Vamos conhecer agora o navio pirata em tamanho real no West Park, que está localizado no município de Umarizal, no Rio Grande do Norte. Então, meus amigos, vou mostrar para vocês, meus amigos e amigas, exatamente como você... Lógico que, por vídeo, não tem como você perceber o tamanho do navio, mas realmente é um navio bastante interessante. Foi construído, eu não sei dizer especificamente se é tamanho real, mas é um navio muito grande, é uma réplica, digamos assim, de um navio real. Tem aqui os canhões, onde os navios se defendiam e atacavam também. Era uma forma de se defender e atacar. Temos o mastro, olha só, onde os piratas ficavam se revezando. Tinha um que ficava, até aí o leme, tinha que ficar alguém no leme, para fazer justamente o controle do navio. O mastro, onde ele subiu e ficava se revezando, de vigia, para ver terras longíguas e tudo mais. E aqui, mais um canhão, é interessante, quem já foi aí, é o Marizal, no West Park, aí tem o tesouro, esse baú aí. Aqui, aqui, eu acho que fica, aqui eu não sei explicar, com o véis, com o véis aí embaixo. Mas é um navio realmente muito interessante. E aí eu compartilho com vocês do canal, essa visita que a gente fez aí ao West Park, em o Marizal, no Rio Grande do Norte. Fica próximo à cidade de Martins, aqui fica o Convés, exatamente aqui, uma sala. Tem outra, a parte de baixo fica a sala de máquinas, né, de bombeamento e tudo mais. E aí, é restrito, porque aproveitaram para fazer, para colocar as máquinas de bombeamento, as bombas, os motores. Mas é bastante interessante. Aqui, para você ter uma ideia, olha o tamanho, a altura do navio. Então, o empresário que fez, logicamente, teve essa ideia, ele foi brilhante. Porque as pessoas têm acesso, né, quem entra e conhece um pouco o navio. E realmente, o cara se atentou para todos os detalhes, né, que é bastante interessante. Esses detalhes, os mínimos detalhes para esse navio pirata. E aqui fica uma ponte, justamente, de tirar acesso ao navio. E aí, vamos lá.